Oi, deixa eu tirar aqui para vocês me verem. Tudo bom, gente? Eu sou gordo, não é? Não, tudo bem, só um pouquinho. Mas, assim, eu já fui sarado, juro, já fui. Não, mentira, não fui. Tentei ser, fui para a academia e tal, uma vez. Fiz um plano anual, mas só avisando para vocês que o simples fato de fazer o plano anual não emagrece, certo? É uma dica, eu fui. Aí eu desisti cedo, porque eu tinha compromisso o resto do ano, não fui só o primeiro dia. Mas eu desisti mais, porque a excepcionista, a excepcionista da academia, chegou para mim, ela me notou meio triste, disse, ah, você está pensando em desistir? Como é que você sabe? Ela disse, não, porque eu estou achando você. Não, beleza. Mas não desista, não, porque você não é gordo, não. Aí eu sou o quê, então? Não, porque isso aí tudo é retenção de líquido. Aí eu falei, ah, engoli uma caixa d'água ontem, deve ter sido, não é? Já raparigo, para não falar a verdade, não é? Mas ser gordo tem a vantagem, eu vou contar aqui, a gente consegue ler o pensamento das pessoas. Vou fazer uma demonstração aqui rápida, leitura de pensamento. Se alguém discordar, levanta a mão e fala, ei, está errado, beleza? Combinado? Lá e vai, leitura de pensamento. Quando o gordo está entrando no corredor do ônibus ou do avião, quem está sentado e tem um lugar vago do lado, está pensando assim, aqui não, gordinho, aqui não, gordinho. Passa, pelo amor de Deus, gordinho. Hein? Hein? É não? Alguém discorda aí? Está vendo? Valeu, gente, obrigado! Obrigado! Obrigado!